Olá, meu nome é Silvio Celestino e eu gostaria de falar com você que é da área de tecnologia da informação e que deseja ser promovido a gerente, mas não sabe o que fazer. Isso é motivo de muita angústia e preocupação com a sua carreira, porque você não sabe exatamente o que é esperado de você para que um diretor o promova ao cargo de gerente. Isso acontece, entre outros motivos, por dois fatores fundamentais. O primeiro é a pessoa acreditar que ser gerente significa ser o técnico dos técnicos e, portanto, ele estuda mais e procura conhecer mais do que os seus pares e os seus profissionais. E um outro problema é não mudar a sua linguagem para que ela seja compreensível por pessoas que são de outras áreas que não de tecnologia. Na verdade, para você ser gerente, você não deve procurar conhecer tecnicamente mais do que os seus profissionais, mas você deve se aprimorar em competências de liderança que permitam a você selecionar bem os seus profissionais, desenvolvê-los e avaliá-los. E você deve também ter um profundo interesse em como traduzir os problemas da sua área de maneira que eles sejam compreensíveis para as pessoas que não são dela. E, deste modo, quando você apresentar uma solução, eles possam entendê-lo. Esses e outros temas são abordados no meu livro O Líder Transformador, como transformar pessoas em líderes, e que foi escrito com um especial interesse pelos profissionais da área de TI, uma vez que eu trabalhei nessa área durante 20 anos, nas décadas de 80 e 90, e sei como é difícil você passar da sua carreira técnica para a carreira de liderança. Eu espero que esse livro possa contribuir para que você faça isso com o mais absoluto sucesso. Se você achou algo interessante nesse vídeo, por favor, deixe o seu comentário, dê um like e compartilhe. Vamos em frente.